Música E na mansão Wayne, tem orial residência do milionário Bruce Wayne e seu pupilo Dick Grayson que acabavam de ter na escola Por favor Bruce, eu lhe imploro, aceite a proposta, seja o prefeito Engraçado, faço essa proposta a você de dois em dois anos, já deviam ter se convencido de que não está interessado Creio que ela tem razão senhor Vanderbilt, boa marcha da minha fundação Wayne requer que eu me mantenha acima do mundo político O Gotham City precisa de você, pense em nossos problemas, o caos do tráfego, a crise de água Agora essas frequentes falhas de energia, como me recusar O que é Alfred? Nada de importante senhor Vanderbilt Obrigado por lembrar Alfred Pois muito bem senhor Vanderbilt Eu vou pensar e lhe dou a minha resposta amanhã Tia Harriet, sirva o senhor Vanderbilt mais chá assim Vai pensar? Que estranho, ainda precisa pensar? Sim comissário Prepare-se para um choque Alguém atacou a escola Woodrow Roosevelt Pensamos que seja o Coringa Que azar Eu vou já pra lá Dick já está lá dentro Se por acaso ele dele é fruga que fique, onde está? Eu vou buscar um choque Boa sorte, Pedrão! O Coringa vai à escola. Vilão convidado César Romero, do papel de O Coringa. Versão Brasileira de Vestinação do Rio de Janeiro. Bem sinistro, não é, Vátima? O Coringa saiu da cadeia há uma semana. Imediatamente comprou o controle da companhia de novidades do bandido Manetta. Fabricantes de máquinas caçaniques. Cospe goma, pinga fogo, aparelhos inofensivos. Não há nada inofensivo com o Coringa, nós sabemos disso. Nem mesmo num aparelho que por um níquel devolve 20 dólares de prato. E o que me dizem do homem que instalou as máquinas e as mantém? Completamente inocente, Vátima. Ficou até tão surpreso como nós. Está mais do que na cara. Alguém pegou a pobre máquina inocente e viciou-a. Mas por quê? Com todos os diabos, por quê? Cheguem mais perto, rapazes. Quero que vejam aquela falsa flor na labela dele. Às vezes se espirra água. Outras vezes corta. E muitas vezes gás. Ei! Mais de cabeça? Olá, meninos. Eu sou o Coringa. Sem ressentimento. Vai! Bolado, não é? Coringa, o que é que faz aqui? Olha, eu ia passando. Ouvi meu nome e não pude resistir à tentação de soltar um jato por aquele buraquinho ali na tela. Ia passando, não é? Pra fazer o trem inocente, máquina automática? Ora, deve estar com morceguinhos no sótão, Batman. Achou impressões digitais ou qualquer prova? Vamos lá, Batman. Chegou a hora da onça beber água. Vai, Batman... Um pedaço... Este é o meu. Que falta de sorte de déx falso? Vão sair da circulação. Vão derreter vocês a penitenciária. Vão derreter vocês a penitenciária. Tchau, tchau.